Hey guys, tudo bom? E aí galera, hoje eu vim aqui pra um vídeo que assim, eu sei que vocês amam Espero que dê tudo certo nesse vídeo, acho que se eu estiver postando é porque vai ter dado certo da trollagem Mas bom, a trollagem de hoje, eu tive uma ideia muito rápida e eu acho que vai dar certo sim Pra quem não sabe, eu ganhei o iPhone 11 pro Max Não sei o que o nome dele é muito grande Pra quem não viu o vídeo, eu ganhei ele de aniversário, tá aqui no caixa pra você assistir, confere lá O porquê que vocês devem estar falando, mas porquê que ela vai fazer uma trollagem no celular, se ela ganhou, o que que aconteceu? Então, a trollagem de hoje, eu vou fazer alguma coisa Porque assim, o meu celular ainda tá sem película e sem capinha Então a probabilidade dele cair no chão e trincar é alta É verdade Assim, eu não sou tão desastrada Eu nunca quebrei nenhum celular meu Tá bom, tem um vídeo no canal meu muito antigo que eu quebrei um, mas foi, não sei como nem como que eu quebrei Mas isso faz muito tempo, tá aqui no card, inclusive, se vocês quiserem assistir Assiste aí pra vocês verem a diferença Mas bom, como tá sem nada, real, sem nada, nada, película e nem capinha Eu pensei ou em pegar alguma imagem do Google ou algum aplicativo que tenha a tela trincada Nossa, gente do céu, eu nem imagino isso E aí eu vou deixar como plano de fundo E aí eu vou fazer minha cena, vou ter que virar a matriz de Hollywood Pra trollar minha mãe fingindo que eu trinquei a tela do celular Não sei o que vai acontecer Não sei se ela vai querer me matar depois desse vídeo Se eu ainda vou estar aqui, presente, convosco Nossa, convosco eu virei até um pronome, assim, cristal Enfim, então agora eu vou ver se eu consigo achar alguma foto no Google Ou algum aplicativo que transforme, sei lá, um plano de fundo com tela trincada Só que eu não vou poder deixar ela pegar no celular, né? Porque se ela pegar no celular, ela vai tocar e vai ver que não tá trincada Só se eu falar que ele trincou internamente Aí não tem troca mesmo Eu não entendo do celular, mas acho que vai ter que trocar a placa inteira do celular O celular é novo, ganhei ele, sei lá, duas semanas Não sei o que vai acontecer Inclusive, você aí que está assistindo o vídeo, já deixa o like Se inscreve no canal se você não é inscrito Me segue lá no Instagram, arroba Zabetamacarini E partiu pra trollar Então tá bom Então partiu pra trollar Gente do céu, eu tô procurando aqui uns wallpapers Telas trincadas Meu Cristo, daqui deixa o quê? Se espatifar 10 mil vezes, cair do décimo andar Mas não sei se vai funcionar Eu peguei uma, sei lá Eu acho que eu vou ter que achar algum aplicativo Meu Deus do céu Agora eu vou tentar deixar de plano de fundo Vamos ver o que vai dar Meu Deus do céu, minha mãe vai me matar, isso sim Nossa Ela é de bloqueio Mas tá aparecendo que é tela trincada Eu vou ver se eu acho um aplicativo pra parecer mais real, não sei Gente, eu achei um aplicativo, mas que não faz sentido nenhum Olha isso Ó, tipo, olha isso, tela preta Uau E tem câmera, ó Tá vendo meu olho atrás? O que é? Deixa eu ver se tem barulho Isso não parece nada, câmera trincada Mãe, por que que tem câmera assim, ó Que dá pra me ver atrás? Não sei Não tô entendendo é nada, ó Ah, não era isso que eu procurava mesmo Gente, eu acho que a única saída vai ter que ser essa daqui mesmo Parece que tá trincada? Eu acho que parece, não parece? Mais ou menos O único jeito que vai ser Eu só não vou deixar ela pegada na mão Porque se ela pegar Vai ver que tá normal, sabe? Se eu conseguir desbloquear numa boa Antes de eu chamar ela É que assim Ela vai vir aqui no quarto correndo Porque eu vou tentar deixar alguma coisa cair no chão E fazer um barulhão, sabe? Porque aí vai ser o som do celular caindo E aí eu vou ter que me transformar em atriz de Hollywood Acho que tá tudo certo Esperamos, né? Pelo menos Também deixa aí nos comentários Ideias de trollagens Pra eu trazer com a minha mãe aqui Porque eu tô pensando em várias coisas pra trollar ela Mas agora eu tenho que achar alguma coisa que seja aparentemente de metal Pra que caia no chão e faça um barulho que pareça um celular caindo Eu pensei em tacar meu óculos Só que tem chance de eu mesmo trincar o meu óculos Então eu acho que eu vou deixar, sei lá, cair qualquer coisa Só que esse chão do meu quarto faz um barulho Acho que o vizinho até vai escutar Mas tá, eu vou ver o que eu vou fazer Gente, tô morrendo de medo Porque, tipo, eu tenho certeza que eu vou começar a rir Hum, consegui Deixa eu descarregar tudo agora Do meu riso Porque se der eu vou começar a rir no meio da trollagem Tá, agora vai começar a ação, Zabeta Hum, que horror Jesus Meu, não sei Acho que eu vou pegar uma garrafinha E jogar assim no chão com tudo Pra não fazer barulhão É, eu acho que vocês aí Eu acho que dá pra fazer sim Socorro Ai, tô agonhada Bora E assim, eu vou deixar meu celular no modo avião Porque aí não chega mensagem, né? Gente, era isso Inclusive, 14x14 Três beijos Negócio da sorte Dá pra parecer que tá trincado, vai Ai, socorro Já avisei que vai dar c*** isso Onde é que eu tô? Ai, meu Deus do céu Tá tudo, vai Que cara é essa? O que que foi? Não O que que foi, Zab? O que que você deixou cair? Para de suspense, menina Fala de uma vez Você vai ficar outra Quebrou sua máquina? Não O que foi? Mentira Você deixou cair? Para lá Não, não foi Não foi O celular Caiu, foi Não, você vai comprar o comigo Não, é brincadeira Eu tô sem película E sem capinha E justamente por isso Que eu tô pensando É, vocês escutam o barulho Já nem chegou As capinhas Pô, meu Não, mentira Zab, tá tudo vendo até meu Não, é sério? Zab, você não pode fazer nada Caiu no chão Não pode fazer Você tinha que ter tomado mais cuidado, Zab Meu, nem comecei a pagar Esse celular é sério Sabe quanto custa? Não, você tá brincando Você vai ficar sem celular? Mas Você vai ficar Não, mas já foi Já foi? Assim já foi Para Ó, você não começa É percepção Não, eu só não tô acreditando Eu só tô querendo entender Você tá de brincadeira Porque não é possível Nem comecei a pagar mais Você escutou o barulho Não tô brincando No chão Como caiu no chão? Só que eu acho que foi internamente Não, não, peraí Deixa eu só raciocinar Que eu não tô Não, não, não Não quero ficar nervosa Não, mas eu acho que foi internamente Porque fora não tá quebrado Você sabe quanto custou isso? Eu sei, que é caro Mas quebrou internamente Tem que trocar ele E eu nem comecei a pagar Eu vou deixar meu rim lá Caiu da cama Ai, ai Não Não, para Não, sem detalhes Pelo amor de Deus Você vai ficar sem celular E eu não vou Mas eu já tô sem celular Ele quebrou Então, não vou nem comprar outro Nem vai pegar o meu Mas ó, quebrou dentro dele Para de falar O sangue de Jesus tem poder Por que você não tomar cuidado, filha? Eu não tomo cuidado Só que ele caiu da cama Ah, tá indo da cama Sua cínica Ainda tá risada É que não tem o que fazer Já foi Posso ver? Mas ó, tá vendo Tá quebrado já Sabe, eu te dei esse telefone Foi essa semana Sei lá quanto foi Sério, meu Deus Mas aí eu posso usar o seu Não Mas o meu você não vai gostar Porque ele é Não tem o que você Então eu posso usar o seu Mas ó Mas tá vendo que não é Que foi isso aí? Ah, você abriu Ah, não Eu nunca ia te matar Eu ia te matar Ah, se cuidando de mim Não acredito que você fez isso comigo Puta, tá Eu acreditei Pode ser Não pode ser Eu de loja Eu pensei que fosse Puxando de baixo Tá tua mãe, menina Ah, nossa Meu coração tá palpitando aqui Ah, meu cabelo Eu tomei meu cabelo Gente, eu falei que eu tava se cabelada No começo Mas agora Cristo amado Deu certo Pra trollar, gente Tipo, vocês viram que ela caiu Porém, o que que ela fez? Quando ela foi abrir Ela puxou esse lado aqui E apareceu as notificações Então tipo, não tem como tá quebrado Se apareceu as notificações assim Caiu e não caiu O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Agora eu vou tipo irritar ela Falando que Se quebrasse ela me desse Um outro iPhone 11 Vamos ver Ela vai surtar Calma aí Ô, mãe Se eu quebrasse iPhone 11 real Você me dava um outro iPhone 11? Ai Meu Eu te dou panelada Nem brinca Não é tão caro É tipo Ah, não é Mas você não tem noção De quanto que eu tinha Você guarda ela com o meu cabelo Por que quase sem cabelo Mas Mas nem menos Filha Nem sonha de um dia Me mostrar isso aí Quebrado Eu te dou panelada Na cabeça Mas não Eu tô falando sério Toma cuidado com esse celular Você vai ficar sem Nunca ficou sem celular E nunca vou te enfrentar O clima não vai ver Você lembra no começo Que eu quebrei O meu celular antigo Mas era Agora Agora Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa Eu nem comecei a pagar Eu pensou você pagar Uma coisa Quebrada Gente, eu vou fingir Que caiu de novo Ela vai me matar Carinha Você que apanhar agora Ou depois? Caiu no chão É, Carinha Eu vou ir no carro De passoura Já já Eu vou tacar na frente dela Lá na cozinha Você para de brincadeira Não, se você quebrar Seu celular Eu quebre Fica na tua cabeça Isso aí nem quebra De metal Tá louca Tá, me dá minha carrafa Me dá minha carrafa Sai De jeito a suja Vai ver se eu tô lá na esquina Se eu não tiver Você vai na esquina de baixo Bom, galera Isso aí foi o outro lado Espero que vocês tenham gostado Tentei fazer E o máximo segurar Para não acreditar Até comecei a mentir Que tava trincado internamente Do celular Mas enfim Deu certo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Inclusive Se você tiver Mais trollagens Para fazer com a minha mãe Deixa aí nos comentários E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí